Cheio de droga e anabega, pirata safada Muito louca de lança, se envolveu com as faixa Oi na madruga a joelha e dá uma mamada Nessa modalidade, essa puta é treinada Oi então chupa esse lombuza, chupa esse lombuza Então chupa esse lombuza, vai filhada puta Esse é o DJ, é o que deixa tua jereca foda Esse é o DJ, é o que deixa tua jereca foda Então chupa esse lombuza, vai filhada puta Esse é o MCC, o copo que deixa tua jereca foda Então chupa esse lombuza, vai filhada puta Esse é o DJ, é o que deixa tua jereca foda Brota pra tomar na bucetinha Brota pra tomar na bucetinha Brota pra tomar na bucetinha Esse é o NK da Serra, que te deixa molhadinha Esse NK da Serra que te deixa molhadinha Prata, bata, mora, você tcham Prata, bata, mora, você tcham Uia aventura noturna Com a novinha da quebrada que tem a garganta profunda Com a novinha da quebrada que tem a garganta profunda Com a novinha da quebrada que tem a garganta profunda Bota as putas pra mamar Bota as putas pra mamar Bota essa puta pra mamar, se ela não mamar direito, manda essa puta ralar É, DJ Iago, JP, o maior vadão, hein? Mais revoltado como nunca, tá ligado, moleque, é brabo mesmo, hein? É, sai da frente que é o Aniká da Serra, hein, porra? Vai, caralho, vai, 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 vai